Nunca usamos a vírgula Vamos começar pelo clássico A aula de uso proibitivo da vírgula Ela é curtinha, ela é rápida Tudo bem? Ela é tranquila Vocês vão tirar de letra isso daqui Mas eu preciso da sua atenção Quando você está escrevendo uma redação Ou quando você está fazendo análise De alguma questão objetiva E essa questão Ou o seu texto Você está em dúvida sobre a vírgula Primeira coisa que você tem que olhar Você nunca pode separar o sujeito Do predicado por vírgula E quando que isso é muito comum de acontecer? Perdão Quando que isso é muito comum de acontecer? Quando o sujeito fica bem distante do predicado E aí às vezes A gente não entende esse referente Às vezes tem uma oração ali no meio E você não consegue perceber Que você está separando muitas vezes O sujeito do predicado por meio de vírgula Então nunca Isso daqui gente, inclusive É considerado nas provas pelas bancas Um erro primário Então vai descontar a nota de cara Porque nunca pode separar o sujeito do predicado Por vírgula Eu gosto muito de estudar Eu gosto muito de estudar O que você tem que saber O que você tem que fazer Para saber quem é o sujeito Quem é o predicado? Então se você está numa situação de redação Você sempre olha Você sempre vai olhar Tudo bem? Para Faça uma pergunta para o verbo E verifique aonde está o seu sujeito Ache o verbo Gosto Tudo bem? Está aqui o nosso primeiro verbo Certo? Quem gosta muito de estudar? Eu Encontramos o nosso sujeito Ou seja, a primeira coisa que você sabe Aqui nunca na sua vida poderá ter uma vírgula Entre sujeito e predicado Nunca vai vírgula Nunca Isso é considerado um erro primário Então quando você estiver na dúvida Você sempre busque o verbo Faça a pergunta para o verbo E verifique quem é o sujeito E veja se você Numa redação, né? E veja se você está separando o sujeito do predicado por vírgula Tudo bem? Tranquilo, gente? Então isso aqui é mamãozinho com açúcar Todo mundo conseguiu entender, certo? Entre o verbo e seus complementos Basicamente, você nunca pode separar Sujeito do verbo O verbo do complemento Complemento do O objeto do seu complemento Nunca você pode separar Nunca você pode separar Uma palavra que tem uma ligação direta com a próxima Guarda isso que eu estou te falando O que eu quero dizer com isso? Entre o verbo e seus complementos Dei o livro a ele Dei o livro a ele Quem dá, dá algo Dá alguma coisa Tudo bem? Quem dá, dá Ó São nem dez da manhã, hein? São nem dez da manhã Você se controla, hein, meu amigo? Você se controla Quem dá, dá algo Dá alguma coisa Dá o quê? O livro Tudo bem? Quem dá, dá algo Dá alguma coisa Dá uma coisa a alguém Também depende da aplicação que você vai colocar do verbo Você nunca pode separar o verbo dos seus complementos O verbo dos seus complementos Tudo bem? Quem dá, dá algo Mas dá algo A alguém Quantos complementos o verbo pede? O verbo pede dois O verbo pede dois complementos Se você colocar uma vírgula Se você colocar uma vírgula entre o verbo e seus complementos Ou seja, seus objetos Isso é considerado um erro primário também Então você nunca pode inserir uma vírgula aqui Deixa eu só trocar a cor da caneta para vocês conseguirem enxergar Você nunca pode inserir uma vírgula aqui Você nunca poderia inserir uma vírgula aqui Porque isso é considerado errado Você nunca pode separar o verbo do objeto do objeto Aqui nesse caso é o objeto direto Que não tem preposição E aqui é o objeto indireto Porque tem a preposição Tá tranquilo até aqui? Tá tranquilo até aqui? Sim ou não? Então vamos seguindo aqui Beleza? Eu também nunca posso Então o que você vai analisar? Escrevi lá um parágrafo da minha redação Escrevi um parágrafo da minha redação Eu tô falando a aplicação prática disso, né? Que aí a gente aprende a regra É mais fácil aplicar a regra para uma questão objetiva Beleza? Mas em uma redação, professora Como eu sei se eu estou errando E... Como eu sei se eu estou errando em uma redação? Aí você vai ter que fazer o exercício de revisão Então vamos lá olhar Quem que é o verbo? Quem que é o sujeito? Beleza? Não separei o verbo, o sujeito do predicado Agora eu vou olhar Quem que são os complementos do verbo desse predicado? Eu estou separando os complementos desse predicado, do verbo? Não, não separei Então uso o correto da vírgula, certo? Certo? Entre o nome e seus complementos Entre o nome e seus complementos O que que a gente percebe? Eu nunca posso pegar o complemento de algo E separar deste algo Tudo bem? Eu nunca posso pegar o complemento de algo E separar este complemento desse algo por vírgula O que que eu quero dizer com isso? O predicado completa o sentido do sujeito Certo ou errado, gente? Então eu nunca posso separar este complemento do sujeito Que é o predicado Do sujeito Eu nunca posso separar O que que completa o sentido do verbo? O objeto No caso do verbo transitivo, né? O que que completa o sentido de um verbo transitivo? O objeto Que pode ser direto ou indireto Ou os dois Então eu nunca posso separar do verbo O seu complemento O que que completa o sentido, por exemplo, de um nome? No exemplo que eu coloquei aqui O complemento nominal, certo? O complemento nominal Ou o próprio adjunto adnominal Ou o próprio adjunto Se for o caso do verbo adjunto adverbial Que a gente vai ver depois Certo? Então tudo que completa o sentido de algo Eu nunca posso separar desse algo Põe isso Grava na sua Põe isso como regra pra vida Se alguma coisa completa o sentido de algo Eu nunca posso separar este algo Associa pra tua vida assim, ó Sabe seu mozão, sua mozoa? Seu moreno, sua morena Quem não tá namorando Quem não tá casado Pensa no seu, sei lá Na pessoa que você mais gosta aí da vida Sua mãe, seu pai Seu filho, sua filha Esta pessoa te completa Olha uma associação de doida que eu faço Esta pessoa não te completa? Temos lá o Rod Rod é o meu amorzão Minha filha é minha amorzua Certo? Eles me completam Eles são os amores da minha vida Certo ou errado? Eu não posso me separar de Rod Eu não posso me separar da minha filha Porque eles são meus complementos Vocês tão sacando? O Gustavo falou que tá solteiro Não tem problema Gustavo, você pensa assim Quem que é a pessoa que você mais gosta na vida? Gustavo, não tenho ninguém Você sempre vai ter alguém, Gustavo Você sempre vai ter alguém Não fala assim Pelo amor de Deus Gustavo até me emocionou aqui com as palavras dele Agora, pensa em uma pessoa Guga Pensa em uma pessoa que você gosta muito Sei lá, sua mãe, seu pai Se você ficar longe dessas pessoas Ou de um primo De uma prima Do seu melhor amigo Isso tá certo? Tá errado Você não pode ficar longe das pessoas que você ama Eles te completam E tudo que te completa Você não pode separar por vírgula Mesma coisa aplicada em língua portuguesa Predicado, completo, sujeito Não separa por vírgula O objeto, completo, verbo Não separa por vírgula O que completa o sentido de um nome Eu não separo por vírgula Então como que eu sei Completo o sentido de um nome? Tá difícil, prof Não fala assim não, Guga Sua hora vai chegar Sua hora vai chegar Vai ser especial Entre o nome e seus complementos Tenho medo da morte Tenho medo da morte Então aqui a gente tem Quem tem, tem algo Tem o quê? Medo Tudo bem? Medo Medo de quê? Da morte Tudo bem? Ou seja Observa aqui Esse exemplo vai ficar bem legal Para vocês entenderem O que eu estou falando Cada palavra aqui Está completando o sentido Da palavra anterior Certo ou errado? Quem tem, tem algo Tem o quê? Medo Que é o objeto Tudo bem? Quem tem, tem algo Que é o complemento Perdão Agora Se eu colocar uma vírgula aqui Neste meio Fica errado Por quê? Porque medo Completa o sentido De ter E se eu colocar Uma vírgula Entre aqui Da morte E medo O que completa O sentido Da palavra medo? Da morte Ou seja Se da morte Se refere a medo Eu não posso Colocar uma vírgula aqui Fica errado Se medo Completa o sentido De ter Eu não posso Colocar uma vírgula aqui Fica errado Vocês entenderam O que eu quis dizer? Que você nunca pode Separar aquilo Que te completa Tudo bem? Beleza? Você nunca pode Separar aquilo Que completa você Ou que completa Um termo Da oração Guarda isso Para a vida Que você nunca mais Vai errar a vírgula Nunca mais Você vai errar a vírgula Porque agora Você aprende a analisar De forma técnica O seu parágrafo Da redação O que que completa O sentido Dessa palavra? Tá? Da morte Completa o sentido De medo Ou seja Eu sei que aqui Não pode ter vírgula Então se você colocou A vírgula lá no rascunho Você já elimina Medo Completa o sentido Do verbo Então Tenho que retirar A vírgula daqui E assim Você vai fazendo Essa Análise Essa Essa Revisão Da sua redação Do seu texto E eliminando os erros Tudo bem? Até o momento Gente Porque essa revisão Dá um trabalhinho No começo Até o momento Que você já passa A escrever Percebendo O que é o sujeito O que que é o predicado O que que é isso O que que é o complemento Então você já passa A não colocar mais vírgula Porque o seu cérebro Já associou a regra Deu pra entender? Então isso Você não vai fazer Pro resto da sua vida Você vai fazer Nesse comecinho Para que você Consiga entender melhor Para que você Consiga associar a regra Depois você já passa A escrever corretamente De forma automática Beleza gente Tranquilo? Professora Não quero interromper Sua aula Mas a senhora Tem algum curso Focado no TSE TSE TRE Sebrasp Para técnico Olha bem nos meus olhos Eu não sou mulher De não ter curso completo Se tem uma coisa Que você vai fazer Agora É entrar na minha Plataforma E se inscrever Para o meu curso Por que professora? Porque você vai me dar Um curso completo Para eu passar Na minha prova? Eu vou te dar Alguns motivos Para que você Entre agora Na minha plataforma Eu vou colocar você Em uma área Premium De alunos Quem que tem acesso A essa área Premium de alunos Hoje? Os alunos da minha Mentoria Entretanto Todo mundo Que se inscrever Hoje No meu curso completo Para concursos públicos Além de já ganhar Dentro deste curso As resoluções Para CESP Sebrasp TSE TRE Tudo dentro Tudo incluso Tá? Além de ganhar Tudo isso Todo mundo Que se inscrever hoje Além de mudar de vida Além de acertar Mais de 80% Das questões Na prova Porque é isso Que os meus alunos fazem Quem já me acompanha Há um tempo Sabe Que todos os meus alunos Da plataforma Eles acertam Mais de 80% Das questões De língua portuguesa Em concursos públicos Professora Como você sabe? Porque eles respondem Pesquisa Porque eles são aprovados Normalmente em primeiro lugar Simples assim Ah professora Por quê? Porque é método Gente Não adianta você Ficar estudando De forma louca Você tem que estudar De forma sensata Com metodologia Eu tenho um método Que eu desenvolvi Em 15 anos de trabalho Que funciona E a minha metodologia De trabalho De ensino Ela aprova Os alunos Normalmente Em primeiro lugar Em todas as provas Em todos os meses Meus alunos Passam em concursos públicos E a grande maioria Acertando mais de 80% Das questões de português E Quando não Quando não Tiram nota máxima Nas redações Ou seja Eu não estou brincando Eu sei sobre o que Eu estou falando Hoje eu estou resolvendo Aqui a questão Para vocês Numa Uma super tranquilidade Mas vocês percebem Que eu vou mostrando Os detalhes Que vocês precisam Prestar atenção Para que você Não perca a questão De forma Boba Você vai ter Uma outra Perspectiva Uma outra experiência Como aluno De plataforma É uma coisa Completamente diferente Tem gamificação Tem todas as provas Tem exercícios Para praticar Tem listas extras Para baixar Simulados Apostilas Isso daí Todo mundo já sabe Que é o meu padrão De trabalho Eu não preciso falar Sobre o curso Para você O que eu posso te falar É Eu garanto a você Meu amor Que em primeiro lugar Você vai ter uma experiência Dentro da minha área Prêmio de aluno Ok Que você nunca Nunca viu Em nenhum outro lugar Eu posso te garantir Porque é uma experiência É uma área de aluno Pensada Para quem precisa Focar nos estudos É uma área de aluno Pensada Para o concurseiro Que precisa passar Na prova Com tudo organizado Da forma que você Precisa para estudar E quem se inscrever hoje Vai automaticamente Ganhar ali Toda a resolução CESP SEBRASP Para todas as bancas Inclusive Todas as questões Durante todos os conteúdos Da plataforma Eu coloco diversas bancas Para você treinar De diversas formas possíveis Eu conto com você Na plataforma Onde eu vou acelerar Ainda mais O seu resultado Para que você chegue Ainda mais rápido Na sua vaga Combinado? Eu não estou Eu não estou Formando alunos Para passar em concurso público Daqui a 4 anos O meu negócio É trabalhar com você Em pouco tempo Para que você consiga Passar no seu concurso Daqui 3, 4, 5, 6 meses No máximo Combinadíssimo, gente? Eu agradeço muito A sua participação Eu agradeço muito O seu carinho Um super beijo carinhoso Para todos vocês Bom descanso Até a nossa próxima aula E tchau E tchau